Elivaldo, vamos falar sobre os gastos previstos na Prefeitura de Teresina para o ano que vem. Pois é, Nádia, nós afirmamos que já tramita na Câmara Municipal de Teresina o orçamento da Prefeitura da Capital para 2019. Pois bem, tivemos acesso a informações importantes sobre o que a Prefeitura projeta para 2009. E chamou a atenção gastos com a saúde, Nádia. Segundo o documento que já tramita na Câmara Municipal de Teresina, nós temos aí um orçamento em torno de R$ 3,4 bilhões. Desse total, Nádia, olha só, R$ 1,179,560,000 são destinados para a saúde. Isso representa pouco mais de 34% de toda a receita da Prefeitura são comprometidos com o setor saúde. Isso tem uma justificativa plausível. São os gastos, por exemplo, despesas com a HUT, que é o maior volume de despesas, com as unidades básicas de saúde e que muitas vezes a Prefeitura fica aí estrangulada nas suas receitas próprias em decorrência dessa despesa. Por isso que precisa de socorro do Governo Federal. Depois da saúde, só para você ter uma ideia, que é um outro setor essencial, que é a educação, inclusive modelo projetada já nacionalmente pelos indicadores conquistados pela Prefeitura da Capital. Mas menos da metade em relação à saúde, R$ 571,365,000, portanto, bem inferior em relação à saúde. E depois o urbanismo, que é exatamente o trabalho relacionado ao custeio da cidade, calçamento, pavimentação de ruas, avenidas, manutenção de praças, equipamentos, que para 2019 a Prefeitura destinará ou projeta uma despesa de R$ 521,525,000, e é um orçamento que está sendo analisado já nas comissões técnicas da Câmara Municipal de Teresina, que deve ser votado, eu imagino, lá para o final de setembro, ou talvez o mais provável que seja mesmo depois da eleição, final de outubro. Aproximei para ver um pouco aí os outros que não estavam destacados, Elivaldo, e me chamou a atenção os gastos com a indústria, só R$ 406,000. E aí eu não sei exatamente o que a Prefeitura destina para a indústria, mas achei um valor muito pequeno para um setor tão importante. Importantíssimo, para o desenvolvimento da economia. Para o desenvolvimento da economia. Obrigada, Elivaldo. Até logo mais no Jornal do Piauí, com a divulgação da quinta rodada da pesquisa Opinar, que vai ser divulgada no Jornal do Piauí de hoje, com a intenção de voto dos piauienses para o governo do Estado, o Senado, a presidência da República. E atenção calma para os políticos, os candidatos, principalmente, o clima é de muito nervosismo. Calma, espere o Jornal do Piauí, que os números serão revelados toda a sua plenitude. Não precisa lhe ligar antes. Não precisa, não precisa. Não precisa que os números não serão vazados. Ninguém nem sabe, né? Até porque eu nem sei. Exatamente, Elivaldo. Vou ver na hora lá e se comenta lá na hora. Obrigada, até logo mais no Jornal do Piauí.